O Xande tá com a Carla Pérez, olha. Agora o Xande que já cantou no Camarote Planeta Band, já puxou o Folhão Pipoca. Claro, tá acompanhando a esposa, um casamento de mais de 20 anos. Carla tá chorando, ó, emocionada. Vamos ouvir um pouquinho então, daqui a pouquinho a gente continua com o secretário Bruno Monteiro. Vim com a galinha, vindo aqui cantar, ver você cantar e me emocionar muito com tudo que você faz. Você é uma leoa, você é uma guerreira, você é uma gigante. Obrigada. Eu quero uma salva de palmas pra essa mulher linda que Deus escolheu e colocou na minha vida. Muito obrigado por isso. E se não fossem eles aqui, ó, uma hora dessa, debaixo de chuva, nada disso também estaria acontecendo, gente. Bora cantar? Bora? Agradecer ao nosso prefeito Bruno Reis. Daqui a pouquinho, Carla Pérez, Xande, toda a família chegando da pipoca do algodão doce. Que bacana, a declaração de amor no carnaval. Casal top, né? Lindos, lindos, com dois filhos também lindos. E emoção tomando conta, Xande vai cantar enquanto ele se aproxima aqui. Vamos mostrar tudo já já. Obrigada. Obrigada.